Bom dia, uma ótima sexta-feira pra você, um maravilhoso fim de semana, eu sou o Pai André Silva Te convido pra se inscrever no nosso canal no Youtube e em outras redes sociais onde você estiver ouvindo essa oração E faça um trabalho espiritual, uma consulta conosco, whatsapp 5532991848102 Tenha uma maravilhosa sexta-feira, vamos a nossa oração Querido Deus, agradeço por mais uma semana que se passou Peço que abençoe meu fim de semana, trazendo paz, descanso e alegria Que eu possa aproveitar esses dias com meus entes queridos, renovando minhas energias para a próxima semana Que a sexta-feira seja produtiva e cheia de boas surpresas, preparando o caminho para o final de semana maravilhoso Com a realização de todos os nossos bons momentos, com plenitude e proteção Vem fazer uma consulta conosco, whatsapp 5532991848102 Desejo onde você estiver muita alegria, muita paz e tranquilidade Que os seus melhores momentos se realizem com proteção Axé Axé